Olá, que o grande Eu Sou, o Deus Poderoso, abençoe ricamente hoje e sempre, toda a sua vida e família. Muitas vezes, os grandes desafios, problemas, adversários e situações difíceis que enfrentamos na vida, são tão duros e persistentes, que acabam minando a nossa esperança, fazendo parecer que não vamos ter força, que não vamos aguentar, ou que estamos perdendo a batalha. Por mais que o inimigo fique bombardeando você, colocando medo, fraqueza, dúvida, desespero ou falta de fé na sua vida, não ouça ele, e não desanime jamais. Nunca se deixe abater, por causa dos momentos de baixa, porque isso é absolutamente normal. O que você deve gravar hoje mesmo, profundamente nos seus pensamentos e no seu coração, é que você tem sim ao seu lado, um Deus vivo, forte, tremendamente vencedor e poderoso. Um Deus maravilhoso, que está sempre com você. Antes da nossa oração, eu quero pedir para você clicar agora em gostei, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para você receber as nossas novas orações no seu celular ou computador. Quando você clica em gostei, você toma posse dessa oração para a sua vida, e faz com que o Youtube indique ela para muitas outras pessoas. Escreva agora aqui nos comentários o seu nome completo, ou o nome completo da pessoa pela qual você está orando. Aproveite e manifeste agora a sua fé, agradecendo desde já pela poderosa proteção e libertação, e pelas tremendas vitórias que o Senhor de Israel já derramou sobre todas as áreas da sua vida. Sim, bênçãos e vitórias maravilhosas contra todos os inimigos e pessoas malvadas que estavam te perseguindo, causando injustiças, querendo destruir você ou a vida de algum ente querido seu. O poderoso Deus de Israel jamais vai deixar que você seja envergonhada, envergonhado ou derrotado por qualquer ataque, ferramenta ou obra das forças do mal. Isso é tão verdadeiro, que hoje ele tem uma palavra muito forte e especial para sua vida. Nessa linda palavra que está no livro do profeta Isaías 29,8, o seu Deus poderoso, o grande e tremendo eu sou, diz assim para você. Todas as nações que atacarem o monte Sião serão como um homem faminto que sonha que está comendo e acorda ainda com fome. Serão como uma pessoa sedenta que sonha que está bebendo água e acorda ainda com sede. Sião significa a grande fortaleza e o quartel general de Deus. Por isso, todos que se abrigam debaixo das asas do Deus poderoso e fazem dele a sua forte rocha e escudo, nada precisarão temer, porque o soberano e poderoso Deus dos exércitos de Israel está sempre ao lado deles e jamais permitirá que sejam envergonhados, destruídos ou derrotados todos aqueles que depositam nele toda sua fé e confiança. Sim, jamais deixe o seu coração ser tomado pelo medo ou pela dúvida. O Senhor Deus está vendo tudo o que está acontecendo na sua vida. Ele está sim acompanhando tudo de perto. Como está escrito no livro do profeta Isaías 54, 17, Ele jamais vai deixar que nenhuma arma, ferramenta ou armadilha dos seus inimigos venham derrotar você ou seu ente querido. Tenha calma, aguente firme e não deixe jamais a sua fé se enfraquecer. Em muito breve, o Deus eterno vai enxugar do seu rosto toda lágrima, vai retirar toda a força, vai confundir e cegar todos os seus inimigos. Acredite, tenha fé, em muito breve, você olhará em volta e não verá mais o problema, você não verá mais a obra maligna, essa pessoa, esse mal e nem essa situação difícil que você está vivendo hoje. Os inimigos vão te procurar, mas não vão encontrar você, porque o Senhor Deus, o seu forte escudo e proteção, te pegará pelas mãos e colocará você numa forte fortaleza e no mais alto rochedo. O Senhor Deus de Israel, o seu Deus tremendamente poderoso na batalha, é quem está com a sua causa. É Ele quem vai lutar por você e te dar todas as vitórias que o seu coração tanto espera e merece receber. Hoje o Senhor Deus diz para você, você não será envergonhado ou envergonhada. Esse não é o seu fim, fique comigo, tenha fé, creia em mim, eu tenho muito mais para você, eu vou fazer uma obra muito grande e maravilhosa na sua vida, eu estou hoje e estarei sempre contigo. Os seus inimigos vão armar armadilhas e situações contra você, mas eles mesmos vão sofrer com as suas próprias maldades. Eles vão abrir buracos para te pegar, mas eles mesmos vão tropeçar e cair neles. Eu o poderoso Deus dos exércitos de Israel, vou fechar a boca de todos os leões e inimigos que estão rodeando qualquer área da sua vida, para tentar te prejudicar ou acabar contigo. E no final, eu te darei doses redobradas de proteção, força espiritual, sabedoria, fé, restauração, vitórias e muitas felicidades. Meu grande e maravilhoso Deus, Senhor de toda glória e poder do universo. No nome do Senhor Jesus, meu Pai, com toda fé e humildade, eu agradeço pelo Senhor ter tocado forte e ser sempre presente e realizador na vida dessa pessoa querida que agora ora comigo. Gratidão eterna, meu Deus Altíssimo, pelo Senhor ter protegido, fortalecido, fechado o corpo, a alma e o espírito dela. Pelo Senhor ter escondido, ter feito ela ficar invisível para os adversários e ter livrado poderosamente essa pessoa amada de qualquer tipo de obra maligna e de todos os ataques e investidas das forças do mal, contra qualquer área da vida dela, ou contra a vida, doente querido, pelo qual ela está orando e intercedendo hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Agora, com toda a sua fé, confiança e gratidão, coloque a sua mão no seu coração e repita comigo. Ó grande e poderoso Deus de todo o universo, no nome tremendamente vencedor do Senhor Jesus, eu creio, eu acredito, eu tenho fé, eu recebo, eu agradeço, e com todo meu coração, eu tomo posse agora, da sua divina palavra, da sua promessa, proteção, do seu livramento e da total libertação, contra todos os tipos de obras, ferramentas, armadilhas, injustiças, e investidas das forças do mal, que estavam atacando qualquer área da minha vida ou a vida do meu ente querido por quem estou orando agora. Se essa oração te ajudou e foi importante para você, venha evangelizar conosco e semear a fé e a esperança no coração de quem também está necessitando. Compartilhe agora essa oração com todos os seus contatos do Whatsapp, das redes sociais e com todos os seus amigos e familiares. Clique aqui no canto superior direito do vídeo, para você ouvir também, essa poderosa oração para fazer o inimigo cair por terra agora e sair em completa retirada de todas as áreas da sua vida.